E aí Aqui mesmo Ok Foda bola Não tem medo não Não tem medo não Não tem medo não É Vamos embora Essa ponte aqui Que ponte é essa? Essa aqui é a ponte Maurício de Nassau Vou agora ali ver as quadrilhas Da fumaça Dos aviões, coisa que eu nunca vi Mas eu vou ver né Beleza, vamos embora Vamos embora Aqui é Olha aí Aqui é a ponte Maurício de Nassau Olha pra aí Olha as duas torres lá Olha pra aí as duas torres Vamos embora Aqui outro lado Aqui outro lado, agora vem muita gente O pessoal vai com força aqui Pra assistir lá As quadrilhas da fumaça Lá na Maurício de Nassau Bora simbora meu povo Bora simbora Bora simbora Rapaz, hoje tá um franço da molecha hoje Olha aí Carro é bom A turma vê lá As quadrilhas da fumaça Começa às quatro horas Quatro horas da tarde começa As quadrilhas Aqui é o Recife Antigo Aqui é o Recife Antigo Recife Antigo Que апoste Que as quadrilhas da vão Armas Faça Não puro A aí men E a moto aqui é uma zoada da gota, viu, é doido, olha aí, olha, tá quase termina de passar aqui a ponta aqui, a ponta aqui é longa, viu, agora o reciclo antigo aqui tá muita gente, tá lotado, lotado, olha aí, cadê, ali ó, tomando banho, é não, pô, cadê, é, é, tá aí vendo, olha o caba tomando banho ali, eita, o caba tá com fio, ai, doido, é, levou uma graça, levou, foi isso mesmo, a mulher bem deixou ele, agora essa ponta aqui é grande, é carro só a mulher, mas daqui a pouco eu chego do outro lado, é, aqui é tudo assim com antigo, o reciclo novo é do outro lado, aqui é assim com antigo, já chegando aí, é, marco zero, é, e é, Ainda bem que o meu guia aqui tá falando certo, não tem coisa que nada, aqui é, carro do afânico, e é, carro do afânico, e aqui é o cifo antigo, e é, e esse prédio aí, esse prédio aqui é o prédio buraco da rã, é, esse prédio aqui é o prédio buraco da rã, e o buraco da gira é do outro lado, vamos embora, Isso é tudo, isso aqui é tudo, isso aqui é tudo do reciclo antigo, vamos embora, Eita, aqui é muito bonito, não é, aí, bonito mesmo, bonito mesmo, é top, Eita, aqui é o reciclo antigo, Beleza, vamos embora, Acabei de chegar, beleza, vamos embora, reciclo antigo, Vamos embora, Hora que eu cheguei aqui agora no reciclo antigo, Vem aqui, fazer aqui uma filmagem aqui do, 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 esquadria da fumaça, É, tá finalizando não, aqui tá certo, Tô ligado, tô ligado, Ó o carro aí, Aqui se o cara não se ligar, Eu quero açúcar, beleza, vamos embora, Calma, Aê, Cuidado que isso aqui, Isso aqui, isso aqui, se você bater em mim aqui, você não precisa estar preso, Simbora, Aqui o prédio, aqui o prédio, tá em reforma, Aquilo ali é pé de novo, Olha pra ali, É, Ó meu amigo, Tá longe, tá longe, Não, o marco zero, Tá perto aí, Tá perto aí, E é, Vamos embora, Esse minha aqui, Olha, eu tô aqui com guia, Esse guia aqui é desenrolado, Não é doido, Eu passei aqui no carnaval, Lotava, Lotava? É, É mesmo, E hoje a gente tá indo ali na esquadinha da fumaça, Na esquadinha da fumaça, Vai ter muito o avião fazendo ali, E é, Aventura no ar ali, Aventura no ar, Agora, Esse negócio eu nunca vi não, Eu achei bonito, Vai ser exclusivo no seu canal aí, Então, Curte e compartilhe, Comenta, Vamos embora, Ajuda, 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 Vamos embora, Olha pra aqui, E esse pé aqui tá, Tá caindo, E esse pé ali ó, Só derrubando tudo dentro, É, 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 Porque ele equilibra, É, É, Ele equilibra, É tudo, É, Se que achou de bora, Pô, Não tem como, Não puxou não, Ele equilibra, Tudo, Chama que é nois. Olha que agonismo ali. Vixe, Mário. Nem que atrapalhe. O cara com o cara de bicicleta velha na carroça ali, derrubando tudo. Rapaz, olha a igreja. Aqui na igreja, hein? Não é igreja não, não. Aqui na igreja não, pô. Aquilo ali é um seminário. Pernambucano. Olha, salsichão aqui, ó. Aí é top. Tá bem animado hoje aqui. Tá bem animado, tá animado. Tem boneco, hein? Boneco de Olinda, hein? Vixe, Mário. Boneco de Olinda, pra ali. Olha. Olha pra aí, na rua aqui, ó. Tá animado, tá igual o gado da madrugada, hein? Olha pra aí. Tá, hoje tá, hoje tá top. Rapaz, eu nunca tinha vídeo de Recife, não. Pera vez foi hoje, né? Rapaz, o cara que mora no Engenho é bom, Gregorio. Cadê? Olha pra ali, que é doido, é top. Tem até um, né? Tem até um, né? Tem até um, né? E outra, tem até mulher bonita. É. Simbora. Cadê minha mulher? Vai daqui, Simbora. Pegue na minha mão, pra se perder. Desfile, simbora. Porque se eu perder a minha mulher aqui, pra encontrar, vai ser nocego. Tu é. Cadê a mulher? Cadê a mulher? Vamos lá. Cadê ele mesmo?